O frio que chegou para os gaúchos segue predominando no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Em áreas da serra, há chance de geada no começo do dia. O ar seco predomina na maior parte do estado e garante um dia de sol e temperaturas baixas. Na faixa leste, a passagem de uma frente fria vinda do oceano pode provocar pancadas isoladas. Chance de chuva fraca na região metropolitana. A máxima não passa dos 17 graus em Porto Alegre. Instabilidade também em Pelotas, no litoral sul, máxima de 16. Em Vacaria, na serra, há previsão de geada. O dia começa com 3 graus. Já na região central e na fronteira oeste, o sol predomina com poucas nuvens. Mínimas de 11 graus em Cachoeira do Sul e de 12 em São Borja.